Música Preste atenção nesse texto. Eclesiastes 7, versículo 2 Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Há poucos dias, nós passamos por um momento muito difícil aqui na universidade, quando nós perdemos dois alunos, dois jovens, de pouco mais de 20 anos de idade. Quando nós fomos até o funeral de um deles, nós pudemos perceber quanta dor existia naquele lugar. Não houve ali ninguém que não se comovesse, que não se condoesse com aquele momento tão difícil vivido por aquela família. De fato, aquele lugar fez com que as pessoas pensassem na sua própria humanidade, na sua própria falibilidade. De uma forma muito trágica, aquele momento nos fez pensar que somos mortais, que cada um de nós tem um fim, de que existe a realidade premente da morte, e não há como evitá-la. no meio dos choros, no meio dos lamentos, no meio da tristeza. Nós somos chamados a pensar não somente na morte, mas a pensar na vida. Pensar naquilo que nós somos, naquilo que nós vivemos, no que estamos fazendo com esse presente que Deus nos deu de poder viver, de poder respirar, de poder relacionar com pessoas diferentes. É interessante pensarmos nisso. Existe um outro texto bíblico que diz assim, louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens? Esse texto fala sobre a loucura de quem não se preocupa com a sua própria alma. E o que é a alma? A alma é esta sede dos sentimentos humanos, a sede das emoções, a sede das percepções. A alma é aquilo que nos faz sorrir, que nos faz chorar, mas que nos faz também viver. E nós precisamos de uma maneira muito séria pensar sobre a nossa própria vida, para que não sejamos, como diz o autor do texto bíblico, loucos, para que sejamos pessoas que pensem na vida e pensem em como viver essa vida. Viver da forma mais amistosa, mais leve e feliz possível. Certamente, você está na sua correria, no seu dia a dia, assim como eu estou, e em muitas situações nós estamos distraídos, sem pensar naquilo que realmente é importante para nós, a nossa vida. O olhar da pessoa que amamos, o olhar dos nossos filhos, a convivência com as pessoas que queremos bem, as palavras amigas, que às vezes nos chegam de formas tão gratuitas, e que às vezes nós banalizamos tanto, como é importante pensar na vida. mais trágico ainda é pensar na vida a partir da morte. Que Deus nos abençoe, que saibamos viver, que sejamos pessoas que tenham a humildade de olhar para Deus, entender nesse ser maior, aquilo que seja o melhor para nós, aprender dele, conviver com ele, e encontrar a paz e a felicidade. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.